Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Cláudio Salemos e sou Cláudio Divocate em JavaScript e TypeScript Node.js pela Microsoft. Bom, estamos chegando na reta final do nosso módulo 2, e agora nós vamos mexer agora com as demonstrações relacionadas ao tipo object, mas eu não vou delongar muito agora no princípio, porque se vocês vão ver daqui a pouco, aqui no VS Code, que tem inúmeros exemplos que a gente pode fazer com object, eu quero ensinar para vocês e detalhadamente. Mas só para lembrar, tá? Não esqueçam de acessar aqui o repositório do curso, tá? A gente vai estar concluindo justamente esse módulo 2, depois a gente vai estar avançando depois no módulo 3. Não esqueça de dar uma estrelinha, de compartilhar esse conteúdo, até para ajudar outras pessoas também. Bom, vamos acessar aqui o VS Code. Vocês estão vendo que tem inúmeros exemplos aqui, eu não vou conseguir fechar isso em um único vídeo, então a gente vai estar dividindo em duas partes, tá? Bom, vamos focar aqui nesse primeiro exemplo aqui, tá? Que é o exemplo básico do uso do type object. É justamente aquele exemplo que nós vimos na parte de slide, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada pessoa, tá? Inclusive, vou fazer o seguinte, como eu vou usar várias variáveis iguais, deixa eu só botar isso aqui para não ficar dizendo que eu estou tendo probleminha aqui, deixa eu só botar fix, fix, deixa eu ver de exemplo, isso, beleza, beleza. Então vamos lá. Então aqui, como de praxe, né? Eu vou botar aqui, ó, nome, gláucia, tá? Sobrenome, lemos, idade, 35, e por último a função, né? Que eu sou aqui, sou Cloud Advocate. Vou mandar exibir essas informações, isso aqui vocês já sabem em outras linguagens, né? Isso aqui nada mais é do que um agrupamento de dados, a gente usa bastante isso para fazer conexões com base de dados, com ORMs, então essa parte que acho que as pessoas acabam entendendo bastante, tá? Se a gente colocar aqui, a gente poderia até definir antes, né? Botar um const, object, mas o próprio TypeScript não recomenda fazer isso, tá? Mas se eu executar esse bloco de código aqui, vai aparecer aqui justamente os meus dados, tá? Então eu não vou me delongar muito nessa parte, tá? Mas vamos focar aqui agora nas partes que as pessoas acabam não explicando tanto em relação ao tipo do uso object, tá? Vamos focar aqui nesse exemplo 2 aqui agora, porque usando o tipo object como parâmetros de função. Isso aqui também é bastante comum, a gente acaba vendo isso bastante nos códigos. Então vamos fazer o seguinte, vou criar aqui uma function, que eu vou chamar essa function de onboarding. Para quem não sabe o que é onboarding, quando você entra em uma empresa, você precisa saber todas as documentações, os projetos, a cultura da empresa, isso se chama onboarding, né? Às vezes tem uma pessoa que vai te auxiliar nos seus primeiros meses, semanas ou dias na empresa, isso se chama onboarding, tá? Aqui na Microsoft a gente tem bastante onboardings aqui. Bom, isso aqui é o nome dessa função se chama onboarding, estou botando 01 porque vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque eu vou estar replicando essa função em outros exemplos aqui, para ficar uma coisa bem continuada para vocês entenderem melhor o que eu estou explicando aqui, tá? Dentro dessa função eu vou chamar aqui funcionário, tá? E dentro dessa função eu vou ter alguns parâmetros dessa função, eu vou botar aqui nome string, tá? Está reclamando ali porque ele está pedindo para chamar justamente essa função aqui. Então deixa eu só botar um console.log, onboarding 01, daqui a pouco a gente já vai sinalizar alguma coisa aqui. Então beleza, então eu vou botar aqui um return, botar aqui ó, seja bem-vinda, vou botar aqui ó, funcionário.nome. E aqui eu vou jogar justamente, isso jamais vai acontecer, mas é só para mostrar que a gente pode estar fazendo isso aqui também, tá? O nome, vou botar aqui, gláucia lemos, beleza. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente tem aqui uma função que se chama onboarding e dentro dessa função nós temos um objeto que se chama funcionário, tá? E esse funcionário ele tem um parâmetro, perdão, propriedades, que no caso a propriedade aqui desse funcionário é nome. Mas note que o funcionário aqui ele entra com um parâmetro de uma função, a gente pode estar fazendo isso também, tá? Ah, mas poxa, estou lidando com campos grandes, aí você pode estar usando o spread operator também, não é problema nenhum também. Em alguns casos eles podem ser anônimos, tá? Que é o caso aqui. Mas vamos executar esse código, ele vai de fato dizer a frase seja bem-vinda, gláucia lemos. Então está aqui a frase ó, seja bem-vinda, gláucia lemos. Então a gente já aprendeu uma outra forma de estar usando o object como parâmetro de função. Mas aí, lá no slide eu também falei que você pode estar usando o como object nomeados, o tipo object como nomeados. Mas como assim, gláucia? Lembra que eu falei que você pode estar usando ele de forma nomeada, mas usando um type alias, um interface ou algo do tipo? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma interface aqui. Não se preocupe em entender o que é interface, tá? Vai ter aula específica só disso. Acho que no próximo módulo, se não me engano, no módulo 3. Eu vou chamar essa interface de pessoa, tá? A diferença é que eu não preciso botar o igual, mas eu posso também botar algumas propriedades em relação a essa pessoa. Então essa pessoa aqui vai ter um nome, que é do tipo string, ponto e vírgula, e função, que também é do tipo string, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa linha aqui e vou colar aqui, só que eu vou trocar para número 2, tá? Eu vou deletar isso aqui, deletar isso aqui também, copiar aqui e pronto, beleza. Show de bola. Então aqui eu tenho uma interface que se chama pessoa e dentro dessa interface eu tenho algumas propriedades, que é uma propriedade de nome, que é do tipo string e função do tipo string, tá? Bom, e aí, no onboarding 2, como é que eu vou fazer? Eu posso também nomear esse tipo object. Como? Vou botar aqui, ó, pessoa, é do tipo pessoa. E aí, como é que eu vou trabalhar com isso? Vou botar aqui um return. Eu vou fazer assim, ó. Seja bem-vinda. Vou botar aqui, ó. Vai ficar um pouquinho grande. Pessoa.nome. Tá? Vou botar aqui assim, ó. Ponto de exclamação. Mas poderia botar tudo numa única linha, tá? Vou botar assim para poder ficar separadinho, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Sua função aqui na empresa será, vou botar um mais aqui e pessoa.função. Vou botar um mais aqui e um ponto final. Um ponto e vírgula, tá? A gente pode trabalhar dessa forma aqui. O foco aqui não é o retorno, tá? O foco aqui não é esse aqui. O foco aqui é isso aqui, para vocês entenderem isso aqui. O que eu fiz aqui? Eu criei uma interface. Eu nomeei esse objeto, chamando ele de pessoa. Ele tem duas propriedades. E dentro dessa função, eu acabei chamando aqui o tipo pessoa, chamando pessoa, o parâmetro pessoa, que é do tipo pessoa, tá? Então vamos lá. Para executar isso aqui, para ter saída, né? A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que botar aqui o nome. Tanto que aqui, ó, o próprio... Se você botar o mouse em cima da função, ele já vai te dizer o que você tem que fazer, né? Aqui, ó, ele fala, ó, tá esperando lá o tipo pessoa. Tanto que aqui, ó... Vou botar aqui, ó, o nome. Vou botar aqui, ó, o mouse em cima. E função CloudAdvocate. Tá? Anote que eu peguei essas informações para cá, trouxe para cá, tá? Na chamada função. Então vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então daí, ó, certinho, bonitinho. Então, essa é a forma como a gente pode fazer, fazer uso da função usando o tipo object, de forma nomeada. Usando aí a interface onTypeAliors. Mas o que seria esse TypeAliors? Você mostrou de forma usando aí, né? O interface, mas eu poderia também estar usando o Type. Depois, mais à frente, eu vou estar explicando como é que a gente faz isso, tá? Mas vamos seguir aqui com o próximo exemplo. O próximo exemplo aqui é justamente usando realmente o TypeAliors, tá? Então vamos lá. Como é que seria com esse TypeAliors, Glaucia? Vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar repetir aqui o pessoa, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, que na verdade a gente não vai fazer. Só vamos usando o TypeAliors, sem o interface. Como é que a gente vai fazer? Eu usando a palavrinha reservada Type. Só que eu vou fazer assim, ó. Pessoa, bota aqui pessoa, sei lá, pessoa 04, porque é o exemplo 4. Só para diferenciar, se eu botar mesmo aqui vai dar erro para mim. Só que aqui é o seguinte, só tem uma diferença. A diferença do interface para a palavra reservada interface para Type, é que na interface não precisa colocar o igual. No Type você precisa colocar o igual, tá? Então coloca o igual aqui. A gente vai botar aqui, ó. O nome do tipo String. A função do tipo String. Eu vou botar aqui a linguagem que a pessoa vai ter que trabalhar nessa empresa. Linguagem. Vou botar aqui também tipo String, tá? E aí, como é que eu faria também nessa questão aqui? Vou fazer o seguinte. Vou copiar essa informação que vai ser muito parecido, tá? Vou botar aqui onboarding 03. Acho que para ficar igual, vamos botar 03 aqui. Pode ser? E a gente copia esse cara aqui, tá? Vamos deixar assim. Aqui vai ser a mesma coisa. A diferença é pouca. Então a gente vai botar aqui, ó. A pessoa vai botar assim, ó. Você irá... Não. Você trabalhará com a linguagem. Vou botar aqui. Tem que botar um mais aqui, claro, né? Deixa eu botar um mais aqui. E aqui vai ter pessoa. Claro, porque que não tá aparecendo, né? Porque eu tô repetindo, fazendo uso do outro ali. Mas vamos fazer assim, ó. Pessoa vai chamar... Vai ser do tipo pessoa 03. Aí sim. Vai aparecer agora. Olha lá. Pessoa.linguagem. E feito, tá? Viu que legal, né? A gente pôde criar uma outra função e reutilizar. Isso também é muito legal do interface, tá? Eu vou tá explicando isso na segunda parte dessas demos aqui. A gente já tá dando um erro porque, claro, né? Esse... Essa função onboarding, ele espera, no caso, três... Três... Três propriedades, né? Tá faltando mais uma. Nesse caso, a gente vai botar aqui a última propriedade, que é a linguagem. E vamos definir aqui, ó. JavaScript. E TypeScript. Botei ali um ponto e vírgula, que não deveria... São dois pontos. Agora sim. Vamos executar esse código. Aqui, ó. Seja bem-vinda a Glauçalema. Sua função aqui na empresa é de Cloud Advocate. Você trabalhar com... Trabalhará com a linguagem JavaScript e TypeScript. Então assim, não tem nenhuma diferença, tá? Essas são duas formas que a gente pode trabalhar com... De uma maneira nomeada, com... Com o uso do type... Do type object. Usando type alias ou interface. Vocês viram que a gente declarou uma vez a interface. Mas você pode estar utilizando essa mesma... Essa mesma... Essa mesma interface ou se type alias em outras funções. Não somente em uma. Essa é a questão bem legal do TypeScript. Porque isso no JavaScript... No JavaScript você não conseguiria fazer de uma maneira tão fácil. Tá? Bom. Vamos ao nosso último exemplozinho. Desse... Dessa... Dessa aula. Tá? Porque senão vai ficar um vídeo extremamente grande. Até pra depois pra editar vai ficar complicadinho pra mim. Vamos... Vamos... Ver uma demo aqui usando o optional... Usando optional no object. O que seria o optional? Vocês vão já entender isso agora. Vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui uma interface novamente. Eu vou chamar de pessoa zero... Aqui foi zero... Zero três, né? Vou botar zero quatro. Pessoa zero quatro. Tá lembrando que a interface a gente não precisa... Botar o igual, né? Vou botar aqui o nome. Vai ser do tipo string. Tá? É... A função. Que vai ser também do tipo string. A linguagem. Também que vai ser do tipo string. E o e-mail. Eu vou botar que ele é um dado opcional. Tá? Ou seja, não é obrigatório passar essa informação. Olha que interessante. Eu vou copiar essas informações aqui. Que a função é muito parecida com a de cima. Só que eu vou alterar aqui. Claro, né? Eu vou botar quatro. E automaticamente aqui vai ser pessoa... Quatro, né? Aqui eu vou chamar o onboard em quatro. E olha que interessante. É... Olha que interessante. A gente colocou aqui que essa propriedade aqui. Que é e-mail. Ele é um dado opcional. Ele não é obrigatório estar passando, né? Dentro da função. Tanto que não está apresentando erro nenhum. Mas no momento que eu tire... Que eu tiro este ponto de interrogação. Olha o que acontece. Ele já me dá um erro. Porque está faltando ali. Para dentro do... Da... Da função onboard em 04. Né? O parâmetro... O... A propriedade e-mail. Mas eu estou dizendo que esta propriedade aqui. Ela é opcional. Não... Não tenho necessidade de passar. Então, se houver algum caso dentro do seu código. Que não... Você vê muito isso dentro de... Quando você começa a consultar muito ali. Estudar bastante algumas bibliotecas. Dentro do... Do... Do NPM ali. Ou da... Por exemplo. O switchality. Você vai ver muito... Muitos casos assim. De propriedades de... Você vai precisar usar uma determinada função. E vai ver muitas propriedades com esse... Com esse simbolozinho de interrogação. O que isso quer dizer? Que não necessariamente você precisa estar passando aquela propriedade de maneira... É... É obrigatória. Tá? Ela é opcional. É isso que... Isso quer dizer. Então... A gente pode estar passando. Isso é muito comum. Tá? É... Geralmente quem assiste as minhas outras videoaulas de... De JWT. Por exemplo. De Node. De Mongo. Enfim. De outras... De outras coisas relacionadas a Node. Eu acabo... Tentando entender o que que está acontecendo por debaixo dos panos. Ali naquelas... Naquelas bibliotecas. Naquelas... Aqueles pacotes. E quando a gente começa a pesquisar algumas... Algumas funções. Por exemplo. A gente vê muitas propriedades com esse... O uso desse ponto de interrogação. É justamente isso. Você não tem a necessidade... De estar passando ali... Não tem a obrigatoriedade... De estar passando essa propriedade dentro da função. Tá? Ela é uma... É uma propriedade opcional. Tá? Isso que quer dizer aqui. Bom. Já... Já estamos aí em torno de quase 18 minutos. 17 minutos. Eu vou deixar as outras... As outras... Os outros quatro últimos exemplos. Para a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver um... Se vocês tiverem um pouquinho mais de dificuldade para entender o que foi dito aqui. É... Vocês podem estar abrindo lá uma incho dentro do repositório. Igual a... A outra menina que fez aqui. Ela lançou uma incho aqui. Eu acabei respondendo a ela também. Vocês podem mandar perguntas. Podem colocar suas sugestões aqui debaixo do vídeo também. E lembrando, tá? Que a gente está concluindo aí o módulo dois. Espero até o final do ano que vem. Acabar esse curso. Porque tem bastante conteúdo, né? Vocês vão ver aqui. Tem muita coisa para ser dita. O TypeScript é uma linguagem. Que de fato ela... Tem que ser explicada de uma maneira bem detalhada. Porque acaba... As pessoas aprendendo de forma muito... Muito... Muito rasa, né? E quando você aprende que você... Por exemplo. Quando você fala de object. As pessoas acabam só ensinando isso aqui. Só isso aqui. Mas olha quanta coisa diferente vocês já aprenderam hoje aqui nessa videoaula, né? Então assim. Tem muita coisa que o TypeScript pode te ajudar no seu dia a dia. Como uma pessoa programadora. Então procurem estudar em conjunto também, né? Lembrando que essa... Essa... Esse... Esse treinamento aqui de TypeScript. Ele foi feito em conjunto com o livro. Do Boris Ternin. Que foi indicado justamente pelo time do TypeScript. E nós temos um curso grátis na Microsoft de TypeScript em português, tá? Deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês. Que inclusive está na descrição desse vídeo. Que são quase seis horas de vídeo... De vídeo aula. De vídeo aula não. De perdão. De aula. Tá? Essa... É uma... É um curso de leitura. Ele não é vídeo. Mas vocês podem também estar trabalhando em conjunto. Estudando em conjunto. Com... Com esse treinamento oficial da Microsoft também. Então nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.